Oi, aqui é o Dr. Rondó. A Semana Especial Livre do Diabetes começou e eu acabei de liberar o primeiro vídeo dessa série, onde eu mostro que é possível prevenir, tratar e até reverter o diabetes tipo 2 de forma natural. É isso mesmo, vou te apresentar um caminho comprovado cientificamente, capaz de controlar sua glicemia de uma vez por todas, com os primeiros resultados já em 21 dias. E tudo isso de forma natural, sem drogas sintéticas, sem injeções ou dietas restritivas. Se interessou? Então clique no link aqui e assista ao primeiro vídeo da Semana Especial Livre do Diabetes. Te espero aqui, um abraço!